Boa tarde, Joelson e a todos que nos assistem. Esse acidente ocorreu ao amanhecer do dia, ali na avenida Rui Barbosa, na altura do bairro São Joaquim. A vítima foi colhida por um veículo. Os policiais em diligência conseguiram localizar o condutor e ele foi conduzido aqui à central de flagrantes. A gente passa a conversar com o coordenador da central, o delegado Luciano Alcântara. Delegado, ele foi autuado e a questão da embriaguez está comprovada? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos seus espectadores da cidade verde. Na verdade, Tiago, a ocorrência que nós recebemos agora no começo da manhã, tratava desse rapaz, esse William, William Carpon, que teria se envolvido em um acidente de trânsito e teria vítima fatal. Foi trazido para cá, ainda estão sempre colhendo algumas informações. O certo é que já foi feito o exame dele, foi constatado que ele estava embriagado, de acordo com a lei. Há uma vítima fatal. O carro dele foi recolhido, o carro dele foi o carro que foi ouvido no acidente dessa vítima aí. E nesse momento o delegado está fazendo análise de todas as circunstâncias para decidir ou não pela autuação em flagrante. Pelo que nós constatamos, de cara, já alguns crimes já são previstos, já está fechado. Crime da embriaguez ao volante, o fato dele ter se evadido do local para não prestar socorro à vítima, O fato dele ter se evadido do local também para não responder criminalmente, né? Ele foi achado na residência dele. A polícia militar, sob o comando do tenente Wilson, o Cipitran, foi até a casa dele, conversou com ele e o conduziu aqui até a central de flagrantes. Temos um agravante, ele tem a deficiência em uma das pernas, né? Estava dirigindo um veículo sem CNH. Não tem habilitação? Não tem habilitação, estava embriagado. E tem uma deficiência que pode ter gerado também uma dificuldade na questão da locomoção do veículo, né? Tudo isso está sendo analisado. Vamos concluir ou não, o delegado vai concluir ou não agora há pouco, pela autuação pelo crime de homicídio. Isso é que está sendo questionado. O carro não é adaptado. O carro não é adaptado, não está no nome dele, né? E ele não tem habilitação para estar dirigindo o carro. Então, está sendo decidido nesse momento se ele vai ser enquadrado pelo crime de homicídio culposo ou doloso. O flagrante ainda está em andamento, mas os outros crimes que eu citei já estão certos. Muito obrigado, então, delegado Luciano, coordenador da Central de Flagrantes, pelas informações. João Elson, acerca do caso que você mostrou agora há pouco, do jovem de 18 anos morto com uma facada. A delegacia de homicídios já encontrou e está ouvindo, nesse momento, uma testemunha ocular desse assassinato. E já sabe que o crime ocorreu por um motivo fútil. A vítima teria passado uma das mãos na nádega do assassino e isso gerou essa reação que culminou na morte brutal da vítima. Então, a polícia já tem os detalhes do crime, o assassino já está identificado, as equipes estão em campo e pode haver a prisão ou a apreensão do assassino a qualquer momento. João Elson. Então, a polícia já tem os detalhes do crime.